Eu gostaria de falar sobre o Grande Cap. O Grande Cap surgiu mais ou menos em 1996 e está vivo até hoje. E por que o Grande Cap? E por que uma chapa de oposição? Essa chapa de oposição é muito necessária para a melhora do clube. O que nós queremos, na verdade, é sempre a melhora do clube. E a oposição não pela oposição, mas para trazer novas ideias, para oxigenar o conselho e para dar nova vida ao conselho. O que nós queremos, na verdade, é um paulistano sempre grande. Um paulistano que seja para todos os associados. Para que os associados participem cada vez mais da administração do clube e para que este clube seja, na realidade, sempre um pouco melhor do que é.